O professor está lendo a rua. E tu? Juas? Ah, mas é por causa do professor. E tu queres ser feliz? Tu queres ter razão. É preciso ensinar as nossas crianças a darem valor à sua vida. Não àquilo que os outros querem fazer ou pensar sobre a sua vida. Que é aquilo que nós não fazemos adultos a nós mesmos. Não damos valor à nossa vida por nós. Esperamos que os outros valitem a importância do nosso caminho e da nossa vida todos os dias. Ok? Se o nosso patrão for de uma vez estranho ou desligado nenhum, eu não vou lá com os veios ou nos tratar mal, eu não tremar como deve ser. Eu vou ficar irritada. Eu vou ficar doente. Eu vou desesperar. O patrão continua a fazer o que quiser fazer. quem fica mal? Aquilo que se mutila e que se castiga a ser mesmo. Há um ditado que diz para sentimento é como ver um copo de veneno e esperar que o outro morra. repá, o outro tem um comportamento disfuncional, bom dia, boa tarde, é problema seu. O que é que eu tenho a ver com isso? O que é que eu tenho a ver com isso? Para ter que me mutilar a mim, inferiorizar, maltratar, só porque o outro eventualmente se sinta culpado. O outro não está nem aí, nem quer saber. E ligamos a falar sozinhos pela nossa própria autodestruição. É preciso que nós todos também possamos crescer dentro de nós numa altura em que o mundo tudo nos tira do tapete as redes de segurança a que estávamos habituados. A segurança social, as reformas, as pensões, os patrões, enfim, todos os apoios exteriores. E cada vez mais, o que é que o ser humano está a precisar de fazer? Virar-se, ou morro, ou renasce-se, ou morro de fome porque acabou, não há dinheiro, ou se venturei alguém que ainda pode ter algum para dar enquanto puder, ou renasce-se entre de si e diz, ok, há de haver qualquer coisa que vale a pena eu fazer por mim, porque eu mereço uma vida dignificante, porque eu mereço ter dinheiro para comer e muito mais, porque eu mereço desfrutar da vida que é minha. À volta, os outros podem não achar boa ideia, os outros podem nem estar aí, mas com o mal dos outros, podemos nós, não? Esta é a mensagem que nós temos que fazer para nós, como sociedade, que tem de se levantar e reconstruir e dar um monte de exemplo, de força, de atitude, de posicionamento às nossas crianças. Não podemos continuar confortavelmente nas nossas secretárias, nas nossas salas de revisão, nas nossas vidas onde estivermos, a acusar e a pensar e a sofrer com o destino dos nossos filhos, quando nós não ganhamos para a mesma coisa em nós. Não é possível, o mundo está a desafiar-nos a todos, filhos e pais, professores e alunos. Estamos todos a ser desafiados ao mesmo tempo. Eu tenho uma filha com 18 anos e queria colocar uma questão que eu tenho vindo a tentar perceber, que é o seguinte, minha filha é toda criativa, é toda das artes, tal como a mãe, e agora está a passar um período, tal como se coloca aqui há bocado, que é, pá, não me apetece ir às aulas, mãe. Não me apetece ir à segunda-feira de manhã, porque ela, portanto, está a trabalhar agora comigo, e à segunda-feira, por isso é que os meninos faltam às aulas. E eu digo, mas porquê é que tu faltas? Não me apetece ir, e a questão é muito simples para mim, porque é, eu percebo, eu muitas vezes não me apetece ir, e entrei para a universidade, ao contrário dos outros todos, portanto, com um examador conseguia as coisas normais com os normais. E, portanto, ela expande-me de alguma forma. Então, aqui, a questão que eu queria colocar é, e o que fazer quando há aquela parte de mim que percebe, e depois há uma parte que se cola ao social, que é, ok, mas tens mais que fazer, quando eu sei que ela não tem que fazer. Estás a perceber? Então, não sei se a minha pergunta é clara. É incongruência, claro que é incongruência. Porque eu, na realidade, se calhar, ainda assim, dizia-me, primeiro eu digo isto, não sei se é certa errada, não me interessa, eu digo, pode, não queiras ser perfeita, ser autêntica, mas quando eu digo que não queiras ser perfeita, se é autêntica, há logo incongruência, porque eu estou a dizer, olha, vai como aos outros todos, porque senão te trata. Pronto, é a questão que eu quero. A primeira pessoa que tem um problema é a filha ou é a mãe? Há aqui algo que falam com a filha? Ou há algo que falam com a mãe? Ok, então vamos tratar da mãe, ok? Porque quando a mãe estiver com doentes, estiver muito bem consigo, se eu ver essas pessoas, a filha provavelmente diz, olha, afinal, ou não diz nada e começa a fazer outra coisa diferente, ok? Porque eles, supam, com a informação que passa muito subtilmente de nós. Quer que tenha acontecido agora, gostaria que tenha acontecido há 30 anos, quando nós émos neles, ok? Agora, vamos dizer que os pais são o catalizador para tudo o que existe em os filhos? Pode dizer que não. Mas são os catalizadores de atitudes e de modos e de modelos. E de perspectivas e de atitudes, sem dúvida alguma. E através da coerência em nós, desses modelos, desses moldes, dos princípios de vida, dos valores que se falaram aqui já há várias vezes, os valores que são profundos em nós, que estão com doentes e bem resolvidos, não há como não usar esses recursos e conversar com eles sobre isso. Toda a criança aceita, com respeito, mesmo que nem sempre tem a vontade de cumprir, mas percebe e tende a aceitar muito melhor, enquanto eu percebo que um adulto é igualzinho naquilo que pensa, diz e faz, e conversa com ele, a partir de um espaço de verdade e de compromisso. Porque até pode dizer que não, mas lá dentro aquilo fica a bater nele e diz, de facto. Quer dizer, evita até o ponto em que muitas vezes a criança acaba por não souber dentro de si o conflito entre a sua não disposição para isto ou para aquele e aquilo que ele ouve, aquilo que ele sente que lhe está me ensinado e que é congruente e que ele admira e respeita. Nós precisamos de criar modelos de admiração para as nossas crianças. Temos que ser modelos de força, através do dia-a-dia, da maneira como vivemos a nossa vida. É por aí que eles vão apanhar a força. É por aí que eles vão apanhar as possibilidades de agregarem-se em qualquer coisa, de terem esperança e de pensarem que vale a pena. Uma grande parte dos nossos jovens acham que não vale a pena fazer seja o que for, porque não vai dar nada. Isto é mutilante para as nossas gerações e para a nossa sociedade, para o futuro do nosso planeta. E é mutilante para as famílias que ficam desesperadas. Os pais querem por tudo que eles façam, qualquer coisa das suas vidas e não conseguem motivá-los. E não conseguem motivá-los, porque eles muitas vezes não encontram razão nenhuma válida à sua frente que justifiquem porque não estão habituados a pensar que têm que dar valor a eles próprios e não ao mundo à sua volta. E eles próprios merecem uma chance de serem quem querem ser. E serão quem querem ser, se acreditarem neles, apesar dos adultos lhes dizerem que não vale a pena. Ou que não há espaço. Ou que está muito difícil. Ok? É importante que os pais, os adultos, ajudem as crianças reformulando as suas atitudes. Ok? Muito, muito importante. Agora, entre eles, há guerras, há conflitos entre irmãos, nas escolas. Eles têm muita coisa por resolver dentro de si. Eles estão em conflito com eles próprios. Eles estão... Reparem que se nós, adultos, ficamos decepcionados por não vivermos os nossos sonhos, por não vivermos, não trabalhamos naquilo que gostamos, por não sermos escutados, percebidos e entendidos, um dos nossos empregos. Como se sentirão as crianças, que muitas vezes vivem sem esperança, de vir a ter um emprego, de vir a ter uma casa, de vir a ter uma vida a construir-se, quando todos os dias se ouvem o descalado à sua volta. E a projeção negativa e destrutiva do seu futuro. O que é que eles vão fazer? Que motivação é essa? É claro que existem muitas tensões. Mais uma vez, o núcleo onde eles estão inseridos é o seu elemento de equilíbrio e de conforto. É o seu porto de abrigo. Se esse porto de abrigo não nos ajudar a resolver e a ver as coisas de outra maneira, apesar dos sinais estereos, eles não têm a quem recorrer. Porque não há mais ninguém para lhes poder dar esta informação, não só de fora, mas que sejam exemplos vivos disso. Então, os conflitos entre as crianças acontecem porque eles estão em conflito consigo próprios. Se nós não gostamos de perder os nossos sonhos, como será um jovem que nem sequer começou a ter a oportunidade de viver os seus sonhos, acreditar à partida logo e nunca mais vai ter o seu sonho realizado, nunca vai ser aquilo que quer, nunca vai conseguir ir onde gostaria de ir e ainda mal começou a viver e a experimentar a vida. Muitas crianças, e por isso a violência nas escolas aumenta tanto, estão em grande conflito e grande tensão e frustração dentro de si. Não é só os adultos que sofrem, são as crianças. Muitas e muitas que ouvem isto constantemente. Às vezes a minha filha se senta-se ao pé de mim e diz-me, mãe, o que é que eu faço para poder acreditar que vou ter um futuro? Não consigo. Eu quero acreditar e toda a gente na minha volta diz-me, não é realmente, eu preciso que me ajudes para eu não ouvir isto, senão eu não consigo nem levantar o que nem é.